A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que visita Foz do Iguaçu, chegou ao Colégio Educação Dinâmica. Ela foi recebida com música e muita alegria, por alunos, reitoria e colaboradores da instituição. Então, para quem é católico ou em qualquer religião, o mais importante é você ter fé. A fé é algo muito importante. Quando eu estava falando com meus filhos, o quão importante é ter a fé, ter Deus no coração, na sua mente. E hoje, com um dia especial, nós aqui do Colégio Dinâmica agradecemos a oportunidade de oferecer essa proximidade passando a Nossa Senhora, que vai ter agora a celebração nos próximos dias, uma novena. Os estudantes do colégio se emocionaram com a visita. Alguns pais e familiares também prestigiaram esse momento, que foi de muita adoração. A visita na imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui em nossa cidade é um momento especial e, poderíamos dizer, privilegiado nessa semana que antecede a grande festa do seu dia 12. E assim como a preparação para a novena, que a paróquia Divino Espírito Santo e Nossa Senhora Aparecida oferece com a oportunidade de receber essa imagem peregrina e, ao mesmo tempo, ao longo dessa semana, visitar vários colégios, espaços, oferecendo à comunidade escolar, a alguns alunos, a oportunidade de estarem mais próximos. Ao mesmo tempo que trazemos a imagem para mais perto das pessoas, reconhecemos uma visita materna, cuidadosa, eterna, da Mãe de Deus, que vem ao nosso encontro, que nos acompanha, onde a gente está. Justamente porque onde está, que nós vamos nos santificando. Eu quase chorei uma hora ali. Tipo, você sente, você sente no seu coração, dentro de você, onde você estivesse rodando. É um amor que você sente que está perto. Ela é, tipo, é emocionante a história dela também, né? E eu... é uma coisa que eu... eu gosto, realmente. Eu sinto, tipo, como se eu estivesse acolhida. E... é bom, né, que ela fez essa visita aqui no colégio. Eu gostei, eu achei muito legal. Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei.